O Biro já renovou o contrato com o Corinthians, está a informação que eu recebi de uma fonte, que ela me garantiu que o contrato já está renovado. O Biro é uma jovem revelação do Corinthians, inclusive foi uma das peças-chave para a seleção brasileira sub-20 conquistar o sul-americano da categoria. E agora está de contrato renovado. Não foi relacionado para o time profissional nos últimos jogos, exatamente porque não tinha um contrato renovado. Foi o Giovani, foi o Pedro, até acho que ele está à frente desses dois garotos. E falaram para mim que ele já está entregue ao profissional. É outra informação também importante aqui para vocês. Então o Biro deve ser relacionado já para o jogo contra o Santo André, próximo sábado, a partida foi adiantada, e ele deve estar à disposição do técnico Fernando Lazo.